Boa noite, que noite estrelada! Tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco, chega mais! Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos é a luta pra subir da tabela. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Eu espero um jogo aberto com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com o atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos dessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Sai a jogada, sai o ataque. E eles perdem a bola no ataque. E eles perdem a bola no ataque. Vão tocando, procurando espaço na defesa. É pra passar a frente. Manda direto pra fora, pra livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Rebateu. Tá viva. Opa, subiu a bandeira. Sim, impedimento marcado. Não valia mais nada. A galera pede o chute. E isolou. Tentou colocar. Não deu pra ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani, faltou capricho. Retoma a marcação. Bem na bola. A avenida aberta pra ele, pelo lado. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Cochilou o cachimbo caiu. Que bola enfiada. Bem combate, ele protege. Chega bem pra roubar. Aparece a opção por ali. Chega, bloqueia o cruzamento dele. Por um gol. Gol. 1 a 0 no placar. A bola foi no canto que tava coberto. Era uma bola que dava pra pegar. E digo isso sem tirar nenhum mérito da finalização. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Tomou na boa. Na bola. Tem apoio chegando por ali. Bola de pé em pé. Qualidade. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Bateu o escanteio curto. Pra fora. Ele tentou a bola colocada. Tirou demais Caio. Bateu bem. Mas ela acabou saindo do lado do gol. Perdeu a posse da bola. Olha só. Bola enfiada. O ataque parecia bom. Vacilou. Perdeu. Divide. Fica com a bola. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Arbitragem a pita. A bola autoriza. 45 minutos finais por aqui. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Escanteio. Chance boa. Dá até pra ampliar o placar. Escanteio. Batido curto. Gol! O segundo no jogo. Tá bem demais. E tá aí o replay na tela. Escanteio batido curto. Seguido de bola alçada na área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que tava fazendo. Belo gol. Sobe a placa. Tem alteração. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Bom corte. Eles vinham com perigo. Avança bem. Ganha campo. Para na zaga. Não deu para o cruzamento. Prende a bola. Busca a jogada. E o árbitro da falta. Dali dá para mandar para o gol. Gol! Bom corte. A jogada era boa. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Se quiser, pode descer pelo lado. Chega, domina. Fica com a bola. Tá marcado. Defendeu meu goleiro. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Ataque desperdiçado. Apita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Não passa. Ele corta. vai ganhando o campo. Defendeu. Eu estava esperto. Eu estava esperto. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Bate, manda para a área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. A chance para voltar para o jogo. Para voltar para o jogo. Para meter o fogo na partida. A derrota agora é magra. Esse é o replay. Foi um belo cruzamento. Na medida. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol. De olho no placar. Dois a um. Vem de carrinho. Na bolva. Na moral. Rouba. E o jogo está acabando. É a hora do abafo. O time desce para o ataque para tentar o empate. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Bateu. Defende o goleiro. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. E o árbitro apita a pênalti. E o árbitro apita a pênalti. Parte para a bola. Pode empatar. Bateu é gol. Confiante ele faz. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro para um lado e a bola para o outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. Dois a dois. Que jogo! Eu quero ver mais um ataque no finalzinho. Dá tempo para ganhar o jogo. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Arbitragem indica mais quatro minutos de bola rolando. Passe errado. Deu de presente. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Apita o árbitro. Final do tempo regulamentar. Tudo igual por aqui. Tchau, 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 tchau